Estamos de volta e eu quero dar uma dica muito legal pra você. Assim como os aromas, os sabores também nos fazem lembrar de alguns momentos da nossa vida. Principalmente aqueles mais gostosos. Sabe quais são? Um lanchinho da tarde na casa da vovó. Domingão, final de dia aí, final de tarde também, com a família inteira reunida. Um encontro delicioso com amigos. Esses momentos deixam um gostinho de quero mais. Igual aos biscoitos amanteigados Trigolino, que tem gostinho de felicidade. De algo feito com carinho e com amor. Os amanteigados Trigolino são riquíssimos em sabor e chegam a desmanchar na boca. Mas não perdem a crocância, que é a marca registrada dos biscoitos Trigolino. Os amanteigados Trigolino são fora de série, gente. Você que está vendo o programa agora, com certeza conhece a marca Trigolino. Que possui uma linha incrível e variada de biscoitos que dão água na boca. Eu garanto que você vai adorar. Experimenta com Trigolino, nada vai estragar seu dia. 11 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952 e faça a sua denúncia. Liga pra gente e diz quais são os problemas que tem aí na sua comunidade. Faça como o Parque Mauá. Moradores ligaram e denunciaram. Amaral Augusto está lá agora pra conversar e ouvir os apelos da comunidade. Amaral. Exatamente isso. Marcelo, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você comentava em relação ao aumento da energia elétrica, a tarifa que fica mais cara. E se a gente for fazer uma soma, já chega aos 66%. Deu uma vontade de ligar para o programa agora. Estou te falando. Deu muita vontade de ligar. E reclamar também como consumidor. Porque enquanto a ANEL aprova um aumento como esse para o Amazonas, para a nossa indústria, que significa um impacto muito grande, muito prejuízo. O Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, aprova, por exemplo, a construção de um anexo que passa dos 400 milhões de reais. Com dinheiro público. Dinheiro nosso, uma conta que nós estamos pagando. Mas como você disse, nós estamos na Zona Leste de Manaus, Parque Mauá. Esse aqui é o Campo do Coceirinha. A meninada está aqui, a meninada sempre presente no link do programa agora. Agora um me chamou a atenção, que é esse aqui que quer mandar um beijo peixinho para a Márcia Lasmar. Qual o seu nome? Salomão. Ô Salomão, você parece com o repórter que a gente tem lá, o Juscelio Paiva. Mas manda aí o beijo para a Márcia. Beijo charmoso do Salomão para a Márcia Lasmar. Parece o Juscelio. Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Por falar em Juscelio, o Juscelio Paiva, nosso repórter, está indo para a Envira. Vai tirar férias e vai visitar a Envira. Vamos acompanhar como é que está a expectativa para a chegada do Juscelio em Envira, que agora tem aeroporto. O Juscelio mandou construir aeroporto em Envira porque ele quer chegar de avião. Mostra as imagens aí, Gesiel. A aeroporto em Envira, aguardando com expectativa a chegada do nosso repórter, Juscelio Paiva, que sempre também participa do programa agora. Não é brincadeira, não. Obrigado, Salomão. Obrigado, meninada. Meninada aqui, todo mundo do Campo do Coceirinha. O Campo do Coceirinha está localizado aqui no fim da rua Presidente Kennedy e que também é uma área de difícil acesso. Vou pedir para o Sidomi antes da gente ir para o outro lado. Sidomi, mostra aí onde é que a gente está localizado. Olha, tem barranco de um lado, onde tem moradia em área de risco. E tem também barranco do outro lado. É uma situação bastante complicada que reúne moradores, principalmente do Beco da União, que é de onde surgiu a denúncia e que a gente vai repercutir ao longo do programa da comunidade. Sidomi, vem comigo. Vamos falar um pouco aqui com os moradores. Essa senhora é moradora aqui também, sofre com os alagamentos. Em tempo de chuva fica difícil. Percebi que a senhora tem um filho que é cadeirante. Isso mesmo. E é muito difícil quando eu estava aqui porque alaga tudo, né? Minha casa é aquela ali. E é porque ela é alta, mas vai lá embaixo. Imagina quem mora lá para baixo, né? Fica tudo inundado isso aqui. Obrigado pelas informações. Cadê o seu Luiz? Ô, seu Luiz, vem cá. Chega aqui, seu Luiz. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse o seguinte, que eles estiveram aqui e desobstruíram os bueiros. Mas o que a gente vê aqui, seu Luiz, vem aqui comigo. O que a gente vê é que o bueiro está praticamente entupido, como o Sidomi vai mostrar. Apareceu mesmo o pessoal aqui? Se apareceu, não fez o trabalho direito. É, realmente. O que você está falando aqui, né? Mostrando na TV, o público, né? O Parque Mauá, ela está abandonada pelas autoridades, né? Faltando, como vocês estão vendo aqui, né? Esse bueiro aqui. Não só só esse bueiro, como nos quatro cantos do bairro do Parque Mauá, né? Precisamos de alguma coisa ser feita aqui nessa cidade, né? Como nós demos voto de confiança ao nosso prefeito, Arthur Neto, que ele vinha olhar por essa comunidade, por esse povo. Eu falo não só por mim, mas eu falo pelo povo todo, os moradores daqui do Parque Mauá. Não só esse aqui, que você vai ver mais ainda. Exatamente, exatamente. O seu Luiz já deu gancho aqui pra gente, quando disse que você vai ver mais ainda e vai ver mesmo. Não é brincadeira, não. A gente está indo em frente aqui e vamos mostrar a entrada do Beco União, que aqui, olha, essa aqui é a entrada do Beco União, de onde veio a denúncia da comunidade. Vem comigo aqui, Sidomir. A gente sai do campo do Coceirinha, vem pro Beco da União e aqui a gente já tem de cara um bueiro, uma tubulação improvisada que foi feita da passagem para o Igarapé, completamente cheia de lixo. O Igarapé segue e nós vamos seguir o Igarapé pra ouvir um pouco de como é a rotina por aqui. Rotina complicada, rotina difícil, que faz parte do dia a dia de quem mora em situações, como aquela moradora ali, ó, da casa 147, onde tem uma criança. A criança tá ali, naquele batente ali, esperando, olhando. Olha só a tristeza de uma criança, da esperança que a gente pode dizer que tem de melhoria, olhando pra o Igarapé, completamente poluída. A gente vai entrar aqui e vai mostrar o seguinte. Essa casa, ela foi uma das casas prejudicadas pela enchente. O Igarapé encheu. O que é que aconteceu? A proprietária teve um prejuízo. Você percebe aqui, olha, reboco novo. Tudo isso aqui é reboco novo. Porque o antigo caiu. É prejuízo que os moradores acumulam, mais uma vez, aqui no Parque Maior, na Zona Leste de Manaus. E esse prejuízo, se a gente for começar a somar todo esse prejuízo acumulado, daria, por exemplo, pra fazer uma obra de infraestrutura. Não é desculpa. Daria, se fosse somar hoje, colocar na ponta do lápis, todo o prejuízo que cada um desses moradores acumulou aqui, pode ter certeza, daria pra fazer uma obra de infraestrutura e uma obra que prestasse. A gente observa também, olha, Sidomi tá mostrando pra gente aqui no meio da meninada. Olha só. Isso aqui é um rego, né? É um córrego. Vem um pouquinho pra cá pra gente mostrar, olha. É um córrego que vem barranco abaixo. O barranco tá lá em cima. Eu vou já mostrar pra vocês a dimensão do problema. É um problema enorme que prejudica, pelo menos aqui na minha contagem, 50 famílias de maneira direta. Uma dessas famílias é representada pelo seu Nicolau. O seu Nicolau mora nessa casinha aqui. Ele vende de indim. A gente vai já lá pro outro lado, que é a entrada. E tá aqui, olha, com os tijolos. Mostra aqui, Sidomi. Aqui, bem nesse detalhe, olha. O tijolo muito bem guardado pra não molhar, pra não ficar úmido. esperando uma obra de infraestrutura pra melhorar a casa dele. Que, por enquanto, tá no meio da lama. Se o Sidomi vier mostrando aqui, olha, por onde o Curumi tá passando, tem lama por todo lado. Lama aqui, lama aqui. E a gente vai já chegar aqui na venda, no comércio do seu Nicolau. Que ele falou pra mim o seguinte, que é daqui que ele tira o Jaraqui. Cadê o seu Nicolau? Ô, seu Nicolau, rapaz. Cadê o seu Nicolau? Cadê o seu Nicolau? Eita, seu Nicolau, acorde aí que eu já venho conversar com o senhor, seu Nicolau. Tá se preparando ali. Já vi ele se preparando. Sidomi, enquanto o seu Nicolau tá saindo aqui, mostra lá a lixeira viciada. Já acharam o seu Nicolau aqui, mas antes a gente vai mostrar aqui a lixeira viciada pra que o telespectador tenha um pouco da dimensão de toda essa problemática. Morador que tá lá em cima do barranco, Marcelo Asmar, não tem, na verdade, nenhuma consciência. E enquanto nós estávamos aqui, nós observamos muita gente jogando lixo. Esse lixo é carreado pela chuva, barranco abaixo. Ele desce, entope o igarapé e quando chove, você imagina, toda essa área que o Sidomi tá mostrando, alaga. E esse alagamento causa um prejuízo enorme. Morador tem que comprar móveis novos, morador tem que comprar geladeira, sofá, guarda-roupa. Vem comigo aqui, Sidomi, vamos ver se a gente fala aqui com o seu Nicolau. Cadê ele? Seu Nicolau, chega aqui, seu Nicolau. Seu Nicolau foi lá pra outra... Foi lá pra outra abertura. Vamos entrar aqui, Sidomi, chega aqui, liga a luz. Pode deixar, pode deixar que eu vou falar com ele. Obrigado. Já vou aqui entrando. Dê licença, seu Nicolau, chega aqui com a gente. Já são muitos anos aqui no Parque Mauá, não é verdade? Diga. Uma coisa que me marcou muito é que quando eu cheguei aqui de manhã com o senhor, eu perguntei, o senhor mora sozinho, seu Nicolau? E o senhor me mostrou ali que não mora sozinho, né? Mora com quem? O senhor Jesus, que tá aí a mão dele aí, ó. A esperança hoje... Vem dele. Quem não tiver dele, não tá no mundo. Tá no mundo da desgraça. O que o senhor espera que melhore aqui no Parque Mauá? Quando entrar o homem de palavra. Por enquanto? Até agora não tem nenhum. E a população prejudicada? É, porque ele não quer saber. Só quer saber do... O copinho. Tomar onde ele sabe. Fazer parra por aí. O barro esquerdo do barro. Não adianta. Vai entrar outro. Entra outro pior. Obrigado, seu Nicolau. Olha, o que dá pra perceber aqui, viu? É que seu Nicolau é um homem de poucas palavras, mas que tem muita experiência. Nas poucas palavras que ele diz pra gente, ele relata aqui a espera, a paciência do morador, mas nem todos tem a mesma paciência. Olha só, por exemplo, aqui, nessa área que a gente vai tentar mostrar aqui, esse domingo, olha. A gente vai passar pra esse lado. Nem todos tem a mesma paciência. Eu vou passando, a meninada vai passando também, né? É isso que eu acho engraçado. Essa aqui, olha, no Beco São Francisco, a casa de número 17, no Beco São Francisco, tá escrito aqui, olha, vende-se esta casa. O problema é que a casa tá completamente abandonada. Ou seja, nem todos tiveram a mesma paciência do seu Nicolau. E o que é pior, tiveram que abandonar a casa e sem esperança de vender uma moradia como essa. Porque quem é que vai comprar uma casa que todo ano, no período de chuva, alaga? Boa pergunta essa, né, Marcelo Asmar? Volto com você aí no estúdio daqui a pouco. A gente mostra a situação de quem tá na beira do Igarapé, que espera, por exemplo, a obra do hip-hop. Segundo a Prefeitura, está em estudo topográfico. O que é estudo topográfico pra quem mora em situação de risco como essa que nós estamos mostrando aqui hoje? Volto com você aos estúdios. Obrigada, Mara Augusto. Boa pergunta. O que é o sonho da casa própria que vira um pesadelo? Esse aqui é um exemplo que a Mara Augusto acabou de mostrar pra gente aqui. O sonho da casa própria, quando a pessoa comprou a casa e achou que a casa ia ser o melhor da vida dela e tudo, virou um pesadelo. Infelizmente, ninguém vai querer comprar esse pesadelo. Ficou no prejuízo. A gente vê que ainda comprou material, comprou, tem saco de areia em frente à casa, tem um tijolo lá que acabou de ser sentado, né? E aí a gente tá vendo ali que a pessoa ainda teve esperança de tentar fazer a reformulação da sua casa, mas não teve jeito. Largou a casa ali onde tava e tentou buscar outra coisa melhor. Porque não dá pra você morar numa casa, acordar de manhã com o pé dentro da água. É isso que acontece. Porque dá uma chuva à noite, enquanto todo mundo reza por uma chuvinha, nesse período de quentura que a gente já passou aqui, todo mundo rezou por uma chuvinha, hoje amanheceu um clima bem legal, mais ameno, as pessoas acham que isso é suficiente. Não é. O suficiente é você rezar pela chuva, a chuva cair e você ficar seco dentro de casa. Não fica. Fica com água no meio da canela. Então isso não é dignidade, não é uma moradia decente. A gente espera que o poder público resolva isso, porque todos têm direito a uma vida digna. É constitucional. Não tô inventando, não. São 11 horas e 47 minutos. Você que tá aí do outro lado pode participar conosco do programa da Comunidade, 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, gente. Vou falar pra você que tá aí do outro lado. Na tarde dessa quarta-feira, ou ontem, taxistas de Roraima fecharam o trecho da BR-174 em protesto contra bloqueios feitos por indígenas na rodovia. Os professores e líderes indígenas fazem essa manifestação desde o início da semana pra cobrar do governo o plano de cargos e salários dos professores, dos docentes. Por conta disso, o tráfego de veículo na rodovia foi prejudicado. Agora, pela manhã, a estrada foi liberada e representantes do governo de Roraima negociam com os indígenas. A gente tá acompanhando aí esse momento de negociação, essa conversa aí que representantes do governo tá tendo com os indígenas e a gente acompanha e espera uma solução. Eles estão sem razão? Não. Eles estão pleiteando uma melhoria salarial para os professores. Agora, fechar a estrada é uma situação que precisa ser conversada realmente, precisa ser negociada. O governo tem que manter o diálogo aberto, receber as representações indígenas, conversar com eles, pra que eles evitem, pra que eles não tragam prejuízo às outras pessoas. Porque ali, quando você interrompe uma via, fecha uma via, você tá impedindo a pessoa de ter o seu direito de ir e vir, de trafegar por essa via, né? É óbvio, e é por isso que eles estão fazendo isso, pra chamar a atenção a essa gravidade. Agora, professor ganha mal. A gente pode dizer isso, infelizmente não é justo o salário imposto pelas categorias de classe, pela lei, não é justo. O professor tinha que ser o profissional que ganhasse melhor. Tinha que ser o cargo mais almejado e mais desejado, pra poder educar com confiança, com tranquilidade, com segurança, de que se você fizer um concurso pra ser professor, se você quiser ser professor, você não vai passar fome, não vai passar necessidade. Então, o professor tinha que ganhar melhor. Isso aí é incontestável. 11 horas e 50 minutos, você que tá aí do outro lado, 981-16-3529 é o nosso WhatsApp. Por esse número, você manda a sua foto, sua mensagem de voz, seu vídeo, aquele flagrante que você pegou, e que só você pegou e mantém esse contato direto com a gente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu tenho a maneira de dizer isso, porque o nosso WhatsApp sempre vai ter alguém ali online, vai ter alguém ali que vai receber a sua comunicação. E quem tem também o nosso telefone, 3307-39-51 e 3307-39-52, são os nossos telefones pra contato, pra gente também receber a sua denúncia aqui no programa da comunidade. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado, a gente tá falando aqui, o Amaral Augusto tá lá na comunidade Mauá, no Parque Mauá, trazendo a denúncia da comunidade. Qual é a denúncia da comunidade? Infraestrutura e problema com alagamento. Eles têm medo da água entrar aí na casa deles, né? E aí a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, justamente o contrário, o oposto. Com a vazante que atinge os lagos aí de Presidente Figueiredo, os moradores da zona rural do município sofrem com a falta de água potável. E por causa disso, o outro problema também, o outro problema é a questão da produção rural. E além disso, ainda tem a falta de energia. É um prejuízo que não tem tamanho, é um prejuízo sem fim, e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Dona Kelly tem quatro filhos pequenos. Ela mostra o que sobrou de água na caixa. A torneira nem pinga. Para lavar louças, ela tem que descer e subir um barranco de 40 metros de altura. Aqui está só o que restou do lago seco. Não é fácil, né? Pra quem é operada, pra descer e subir. Pra descer é ótimo, mas pra subir que tá um negócio. É do peso que é. A água também não tá boa pra nós pegar, né? Que já tá cheio de bactéria. Esta outra dona de casa mostra a caixa de água seca. Para abastecer, precisa da ajuda de um vizinho. Mas o poço dele também secou. Difícil. Como tá vendo, as louças ainda tá tudo suja. Estamos esperando ver se vem água hoje. Na comunidade rural do Rumo Certo, existe quatro caixas d'água para abastecer cerca de duas mil famílias. Com a vazante, os poços secaram. E a bomba é ligada só uma vez ao dia. Os poços, praticamente, eles não tão dando uma invasão como dava antigamente, né? Há seis meses atrás. Então, praticamente, as pessoas aqui de algumas ruas não têm água, né? O poço aqui, ele tem que funcionar um dia e parar dois dias, né? Porque tem pouca água, né? Além da seca e falta de água potável, outro problema enfrentado pela comunidade é a constante falta de energia. Lailton é comerciante há mais de três anos. Ele contabiliza os prejuízos com a falta de energia. A comunidade chega a ficar até três dias no escuro. Só quem tem gerador consegue fugir do prejuízo. Todo dia falta, todo dia. À noite, à dia, não tem nada a ver, direto mesmo. Arruguei, achei que ia jogar queijo fora. Cheguei, eu tô com a duas geladeiras queimadas. Minha frisa legal não prestou mais. Essa também aí não já tá gelando mais. E tem outra casa também que não tá prestando. A gente tem um mais. Eu contratei um caminhão-pipa pra ajudar as pessoas pela falta d'água, que não é só na área rural. Na cidade também acontece. Um local como a comunidade do Maruaga tem muita dificuldade de água e a gente tá colocando, tentando resolver através dessa forma. Ô, que luta, né? Que luta! Será que ninguém vê? Será que o poder público não vê essa dificuldade que essas pessoas enfrentam? Eles vivem disso, vivem da produção deles, vivem da pesca, vivem de trabalhar a terra e olha só a dificuldade que eles enfrentam. E viu aí na reportagem do Jackson Salva a Terra que ele ainda traz aí também a falta de energia elétrica. Mais uma vez. Quer dizer, como o Mara Augusto entrou dizendo aí, são 60% de aumento só esse ano. E não é suficiente pra prestar um serviço com qualidade. Aí é pra acabar, aí a gente reclama, né? Aí depois diz que a gente reclama, que vive reclamando, que fala disso, que fala daquilo. Falamos porque não achamos certo. As comissões de defesa do consumidor, da Câmara Municipal, os órgãos de proteção estão aí trabalhando incessantemente numa ação civil, pública, né? Uma ação judicial pra poder tentar conter esse aumento, tentar evitar esse aumento. Tem que ser feito alguma coisa. O consumidor não pode ficar desguarnecido como tá, não. Então, 11 horas e 54 minutos a freada e agora aquela música que eu gosto, né, Ricardinho? Tá show. Você que tá aí do outro lado, participa conosco. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou dar um recado. Você sabe que eu só dou aquela dica espetacular. Vem aqui comigo. Gente, olha só. Chega de sacrifícios pra acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entra em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 56 minutos. Enquanto você que está aí do outro lado liga pra gente, a gente vai pro rápido intervalo pra dar tempo de você ligar e não perder nenhum detalhe do programa da comunidade. A gente volta já já.